Como desejo o que me falta que eu não posso ter? Com alto está a estrela, que meu braço não alcança e que meus dedos não podem reter. Invejo o ar que respira no mesmo ambiente que não estou. Invejo o vento que te sopra da boca do outro que te beija. Queria que tudo fosse todo meu. Invejo a saliva que desperdicia com as palavras que eu não ouço. Com as bocas que não são minhas. Com as músicas que cantam que me encantarias. Queria que tudo fosse todo meu. Invejo as paisagens que olham, que em minha retina não refletem. As que fazem brilhar seus olhos, seja por dor ou por prazer. Queria que tuas lágrimas tivessem meu nome. Invejo o amor que te rodeia e o que tu distribui. Pois não sou os que estão a sua volta e nem os que ganham teu afago. E eu queria todos os afagos que teu coração dá por minuto. Invejo o relógio que conta suas horas. E que em nenhuma delas eu existo. Invejo o tempo que te deixa grisalho. E que a nenhum desses pelos eu assisto. Queria o todo. Mas além do nada, me resta a inveja. Tchau.